Tá precisando se qualificar com um curso de assistente administrativo, operador de computador, até mesmo de inglês, sem ter que gastar nenhum centavo, sem ter que sair da sua casa e ainda com a qualidade de ensino no Instituto Federal? Então esse vídeo é pra você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar essas oportunidades que estão abertas agora, totalmente gratuitas e com seleção por sorteio pra quem tá querendo dar uma turbinada no currículo pra conseguir um emprego. Vambora lá conferir os detalhes pra você já correr e garantir a sua inscrição. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, canal que te conta tudo sobre o curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrita aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova e dar uma turbinada no seu currículo e na sua carreira sem acionada e sem ter que sair de casa. Vamos então falar de cursos FIC, que são cursos de formação inicial e continuada, profissionalizantes pra quem quer se capacitar, ofertados dessa vez pelo Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Eles estão com milhares de vagas abertas agora e tem um montão de curso disponível, tem oportunidades presenciais em diversos polos e também tem oportunidades à distância, como eu já tinha até adiantado pra vocês, né, de operador de computador, vendedor, assistente administrativo e inglês. Então se você se interessa em fazer qualquer um desses cursos, pra dar uma aprimorada aí nos seus conhecimentos, conseguir agregar bastante aí no seu currículo, porque a gente sabe que Institutos Federais tem um peso extra aí, tem uma qualidade de ensino muito, muito boa. E ainda assim tem que gastar absolutamente nada, porque esses cursos são totalmente gratuitos, você não paga nem pra se inscrever, nem pra cursar, nem pra se matricular. Corre que as inscrições só ficam disponíveis até o dia 2 de junho. A seleção vai ser por meio de um sorteio eletrônico, que é bem bacana, já que assim todo mundo que se inscrever e cumprir os requisitos mínimos pra participar tem exatamente a mesma chance de ser selecionado. Vambora lá que eu já vou te mostrar detalhes do edital, pra gente já não perder tempo e você conferir tudo certinho e já correr pra fazer a sua inscrição. Já adianto pra vocês que o link pra acessar tudo que eu vou mostrar vai estar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola, super recomendados aqui pelo canal pra quem tá querendo dar uma turbinada no currículo e na carreira. E falando de carreira, eu pedi demissão do CLT e hoje vivo exclusivamente da renda dos meus canais no YouTube, esse aqui em que eu apareço, e outros em que você não faz nem ideia que sou eu que tô por trás. E na descrição você consegue desbloquear o acesso ao método que tornou tudo isso possível. Vambora lá conferir já detalhes dos cursos. Meus queridos, chegamos aqui no site do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, vou mostrar pra vocês todos os detalhes do edital número 26 de 2024, que é justamente desses cursos FIC de formação inicial e continuada EAD, galera. Vambora aqui já ver, primeiro aqui esse importante, depois o edital, pra gente já conseguir ver todos os detalhes. Ó, e eles já falam que pros cursos de idiomas, tá? Inglês básico e espanhol básico vão ter encontros presenciais. O restante não falam nada por aqui. Vambora ver aqui os editais, edital número 26. Pronto, galera. Pro acesso seletivo pro segundo semestre de 2024, pro curso de formação inicial e continuada na modalidade de educação à distância. Muito, mas muito bacana. A inscrição vai te dar direito a concorrer a uma das vagas, tá? Então, realmente, você só pode se inscrever pra uma vaga por meio de um sorteio eletrônico. Muito, mas muito show. Os cursos de assistente administrativo, operador de computador e vendedor são ofertados totalmente à distância, tá? Então, nesse caso, alguns campos podem dispensar a realização do sorteio, porque eles podem ofertar um número ilimitado de vagas. Então, realmente, sensacional. O certificado do curso FIC tem validade nacional, vai te habilitar o exercício profissional quando você concluir o curso. E pra poder participar, você tem que, basicamente, ter a escolaridade mínima exigida pra cada curso escolhido. Já nos casos aqui de inglês e espanhol 2, né, você tem que comprovar que você já cursou um nível 1, pelo menos. Como eu falei pra vocês, os cursos de idiomas têm encontros presenciais e os outros cursos não têm. As inscrições são gratuitas, vão ser feitas pela internet mesmo, de forma super tranquila, pelo próprio site deles. Então, aqui nesse ponto 4.3.1, tem todas as etapas, o passo a passo pra você se candidatar. E a seleção vai ser por sorteio eletrônico, que vai ser feito online, tá? Vão até transmitir pelo YouTube mesmo, na data prevista. E uma coisa muito legal é que se tiverem menos inscrições do que a quantidade de vagas, não vão nem fazer um sorteio. Todo mundo que se candidatar já vai ser convocado pra matrícula. A matrícula também vai ser feita online, tá? Então, bem tranquilo. Aqui tem todas as datas, tá, meus amigos, aqui do edital. Inscrições até o dia 2 de junho. Sorteio dia 7 de junho. Daí vem a primeira chamada, tem matrículas. E, por fim, aqui, início das aulas pros cursos totalmente à distância no dia 16 de setembro. Aqui vocês conseguem ver, meus amigos, quais são os requisitos, tá? Então, ó, pra esse daqui de operador de computador e de assistente administrativo, que são totalmente à distância e sem quantidade limitada de vagas, pra poder participar você tem que ter completado já o ensino fundamental 1, ou seja, até o sexto ano, tá bom? Esse é o requisito. Nesse aqui, que são presenciais, também tem esses mesmos requisitos. No caso de inglês tem requisitos diferentes, espanhol também. E aqui pra esse de vendedor, que também é totalmente à distância, eles pedem o ensino fundamental completo. Então, nesse caso, você tem que já ter terminado até o nono ano. E aí, é basicamente isso, tá? Tem tudo isso aqui, todos os detalhes. Aqui embaixo tem também o endereço e horários pra atendimento, e-mail também na coordenação de cada polo. Então, você pode enviar dúvidas se você tiver qualquer dificuldade. Vamos, então, já ver como é que faz pra se inscrever, pra gente não perder tempo. É só clicar aqui em inscrições, e aí você consegue acessar a página do candidato, tá bom? Se você nunca fez seu cadastro, aqui, você vai clicar pra fazer o seu cadastro agora, e depois você vai logar. Ou você pode só entrar com a sua conta única do governo, e aí você vai selecionar se você quer fazer o cadastro do edital 26 de 2024, tá bom? Formação inicial e continuada é a D, edital 26. Aí você escolhe o polo, o campus, o curso, e clica pra poder enviar a inscrição e pronto. É só torcer pra ser selecionado. E eu sou uma das pessoas que tá aqui torcendo muito pra você. Corre lá pra poder se inscrever até hoje. E aí, meus amigos, gostaram? Se interessaram pela possibilidade de fazer um desses cursos show de bola, pra se capacitar, pra aprender muita coisa nova? Se sim, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Cada compartilhamento, cada comentário, cada interação ajuda demais o YouTube a recomendar o canal pra novas pessoas, a fazer o canal crescer, e me ajuda também a ficar cada vez mais motivada a continuar procurando editais e novas oportunidades pra trazer aqui pra vocês. Então, por favor, deixem o like, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês têm algum curso em mente aí que eu não trouxe ainda pra eu trazer nos próximos vídeos. Pode ser graduação, pós-graduação, curso técnico, vagas de home office, pode comentar que eu vou amar saber. Vou dar coraçãozinho no comentário pra todo mundo responder exatamente essa pergunta daqui, tá bom? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri